Eu conheci Marinho na minha cidade, Jequié, através de amigos em comum. Eu fui para um restaurante chamado Maria Maria e ele estava em uma mesa onde tinha um amigo em comum nosso, lá de Jaguacuara. Então ela veio, sentou na mesa e dali a gente foi para uma boate, a turma de amigos e a partir dali a gente começou a conversar. Aí depois de um tempo a gente foi conversando, ele me ligando, a gente conversando pelo WhatsApp. Então aconteceu o encontro em frente à minha casa. Foi o primeiro beijo da gente, foi um encontro de almas, foi o melhor beijo da minha vida. Foi a coisa mais inesquecível que poderia existir. Foi o beijo dele, entendeu? Aí a partir daquele dia nasceu esse grande amor. A Janaína representa para mim o símbolo de, além da beleza, de uma fortaleza muito grande. Uma menina guerreira que sempre batalhou muito sozinha para conseguir as coisas delas e para mim é um símbolo de força muito grande. Antes de eu o conhecer, eu esperava alguém que me aceitasse do jeito que eu sou. Esperava alguém que não me mudasse em nada, uma pessoa que me completasse. Mas Marinho não é nada disso. Acredita? Marinho, na verdade, ele me mostrou que eu posso ser uma pessoa melhor, não continuar do jeito que eu sou. Ele me mostrou que eu posso ser uma pessoa melhor sempre, que tudo pode melhorar. Depois que ele entrou na minha vida, tudo mudou. Tudo só foi para melhor. Ele decidiu a gente fazer uma viagem aqui para o Morro. E tal, eu não entendi o motivo daquela viagem. Ele falou, vamos viajar na nossa primeira viagem. Aí nesse lugar que a gente vai se casar, na Toca do Monsego, ele me pediu namoro. E aqui é que a gente consolidou. A gente postou a primeira foto nas redes sociais. E aí isso aqui ficou muito forte para a gente. A gente voltou várias vezes e sempre, além da beleza do local, sempre trouxe uma paz, uma coisa muito gostosa para o nosso relacionamento. É um amor tão lindo, é um encontro de almas assim, que as nossas almas se comunicam. É um amor que eu não sei nem explicar. E o casamento para mim é um só, para estar construindo uma família. E Jana, ela completa bastante isso. Ela também vem com essa sede de montar uma família bonita, com filhos. E coisa para sempre mesmo, para a eternidade. O noivado foi a coisa mais linda do mundo. Ele ficou sabendo de um ateliê que se fazia as próprias alianças. E aí eu fiz essa surpresa para ela. A gente foi para São Paulo e lá a gente construiu a aliança junto. A gente pegou o ouro, a gente fez a moldagem desse ouro, colocou a prata. Daí a gente transformou em uma barrinha e foi moldando a aliança até a gente colocar um no dedo do outro. Então é nós que fizemos as nossas próprias alianças. Para mim a aliança, ela afirma, né? Ela é o símbolo maior dessa união, né? Uma vez eu li que ela é redonda, assim, porque ela não tem princípio, nem meio, nem fim. Ela significa o infinito. E é isso que eu quero para o meu casamento, entendeu? É isso que eu quero que seja infinito o nosso amor. Se é que é possível a gente quantificar o sentimento do amor que eu sinto por ela, acho que aqui é o melhor local, né? O mar, o céu, símbolos do infinito. Eu acho que o meu amor é infinito por ela. Não tem como eu mensurar, assim, em tamanho. Você sabe o tanto que você representa na minha vida. O quanto você mudou tudo quando você chegou. Você, eu estava perdida e você foi a minha luz. Você foi o meu porto seguro, a minha fortaleza. Eu já te falo isso todos os dias, você sabe disso. Mas nunca é tarde, nunca é... Eu vou deixar de te agradecer por tudo que você fez comigo, por todos os momentos que passamos juntos. Pelo nosso amor ser assim, tão especial. Um amor tão lindo. Um amor que a gente vive, eu e você. A gente vive para o nosso amor, para ser feliz. O que eu tenho a dizer para ela, assim, que eu falo sempre, é da segurança que eu passo para ela de ser o homem só dela, né? E hoje eu posso dizer que não tem mais o que ser feito. Agora é curtir a vida na fase de casado, eu, ela e nossos filhos, para construir essa família que a gente vem sonhando. Tudo isso que está acontecendo, tinha que acontecer, porque a gente foi feito um para o outro. Eu te amo, te amo muito, você é a minha vida. Eu não sei quem eu era antes de você. Depois que você apareceu, eu acho que foi isso. Você me transbordou, não simplesmente me completou. Eu te amo, meu amor. Obrigada. Meu amor, diante desse pôr do sol, desse mar, desse lugar maravilhoso que é tão nosso, eu te juro, eu te declaro amor eterno. Estarei aqui para sempre, o que o que der e vier. Nós agora vamos ser um. A partir de hoje, nós vamos nos unir, sermos uma só carne. São três anos juntos, e que a gente viveu da forma mais intensa, mais madura, mais parceira, e que nós vamos, sei lá, com o nosso casamento, que vai ser a coisa mais linda do mundo. Te amo. Muito amo, eu tenho certeza disso. Que vamos ser felizes para sempre, porque a gente merece, a gente nasceu um para o outro.